E oi, manas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como que fica o braço de sábado. Vou virar a câmera pra mostrar o trânsito também. Hoje eu me assustei um pouquinho com o trânsito aqui na Avenida do Estado. Geralmente não é assim, mas olha só como é que tá. Gente, tá uma loucura. Eu vou tentar voltar porque tinha a gente passando de bicicleta e fiquei com medo. Ó, mas deixa eu mostrar. Demorei muito pra chegar hoje por conta do congestionamento aqui. Olha só como tá de carros hoje. Muito, muito cheio. E tá chegando também muita van. Ó, ali na frente. Van e ônibus de excursão. Aí eu vou mostrar pra vocês tanto como que fica a feirinha, como a parte dos shoppings também. Ali, aquela que eu mostrei principal, é a Avenida do Estado. E essa daqui é a Rua São Caetano. Que inclusive dá entrada pra Nova Feira da Madrugada. Aqui é uma rua que não tem muito fluxo de pessoas, mas ela tem muito fluxo de carro. E nessa rua aqui também vocês encontram muitas opções de estacionamento. Tem muitos aqui nessa rua e eles abrem bem cedo. Gente, não sei, tá muito cheio. Bora continuar. Ó, tô agora na Avenida Valtier. Bem cheio também. E, gente, é sobre domingo, né? Acho que não vai dar tempo esse vídeo aí, mas eu avisei lá no Instagram pras meninas. Que amanhã vai funcionar normal. Dois domingos, né? Vai funcionar normal, o primeiro e o segundo. E, assim, não deixa de me seguir no Instagram não, tá? Que eu tô postando lá em tempo real pra vocês. Até pra que você consiga organizar a sua viagem. Vem, vem. Joga pra cá um pouquinho, ó. Ó o carro aí, pessoal. E passa aí, ó. Vou tentar mostrar as cheiras pra vocês como é que tá agora. Agora a rua... Ih, esqueci. É a da lateral do Canin, né? E aqui desse lado é o Valtier Popular. Ó, deixa eu sair aqui pra... Esse horário pessoal já tá começando a desmontar as banquinhas. Olha as práticas. Ó, tem algumas lojas ainda fechadas. Como eu falo pra vocês, o Braz, ele começa a funcionar à meia-noite. Aí cada shopping... Geralmente é a partir das duas horas que os shoppings abrem. E cada fornecedor faz o seu horário. Tem fornecedor que começa mais cedo, fornecedor que começa mais tarde. E aí vai. Ó o carro aí, pessoal. Vem, vem, vem. E aí a gente suma aqui a Alexandreira. Ó, a gente vai lá. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ó cheio. Ó cheio mesmo. Não cheio mesmo. Não cheio mesmo. E vocês encontram muitas pessoas com carrinho. Porém não tanto quanto Na semana normal Ó, muito carrinho, muita gente com bolsa também Mas realmente na segunda E terça É um fluxo bem maior Aqui ainda tá andando, na semana a gente não consegue Andar direito aqui não Ó, tô passando agora na Cheers Sentido do New Bancas Voucher Popular, lá na frente Voucher Premium e na frente do Voucher Premium O VHT E ali no fundo daquela torre maior é o total Muito, 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 muito cheio Eu vou entrar um pouquinho aqui Pra mostrar por fora o New Bancas Vocês entrem aqui, tá? Eu gosto bastante do New Bancas Tem ótimas opções de Fornecedores Ó, mas muita Banca vazia Algumas ainda fechadas Não sei se Ainda vão Olha a de lese Se ainda vão, ó Abrir hoje Ou não E já fica aí a dica Tem muitos fornecedores Que não funcionam Dia de sábado Então antes de programar a sua viagem Já verifica Que você não fica sem mercadoria Né? Se de repente você gostar muito de um fornecedor Não ficar sem a mercadoria dele Aqui tá meio vaziozinho Por quê? A galera primeiro faz a feira, né? De rua E depois entra nas galerias Essa parte que já tá mais tranquila Ó, o Valdiê também Tem algumas lojas que ainda estão fechadas Eu vou passar aqui pra mostrar um pouquinho Do Valdiê Popular Deixa eu ver se consigo uma brechinha aqui Licença, por favor Valdiê Popular Ó, gente São vários portões, tá? Na lateral E cada portão É numerado Que aí facilita pra você identificar Os fornecedores, ó Acho que são 20 portões ao todo E aí tanto pra lá Quanto pro lado oposto Também tem A numeração Ó, muita banca fechada Tá linda Tá mais elegante É Bem tranquilinho De andar hoje De muito brilho por aqui Ai, que bonito Acho que eu já gravei Esse fornecedor pra vocês Ai, dê uma olhada também Nesses fornecedores Bolivianos Eles têm umas coisas diferentes também, tá? Vale a pena olhar Ó, isso daqui tá super em alta Tá muito legal esse material Ó, e aqui vocês encontram De tudo De tudo Bijo Roupa Acessórios Make Óculos Nossa, tá quente hoje Ó, tá bem tranquilo pra andar hoje Olha que bonito Fornecedor chinês Sendo bem sincera pra vocês As coisas que eu mais gostei Foi de fornecedor chinês A mulher passou reclamando Que foi maltratada Nossa, belo Que a gente que tem loja Passa aqui, né gata Depois não valorizam As nossas lojas Mas Ó, cheguei aqui na esquina VHT Essa rua aqui é a Vitorugo Ó, de frente Valtier Popular Vou dar um tempinho agora Depois Se eu conseguir lá na Juta Eu mostro pra vocês como é que tá E lá pro Bolívia também Pessoal, agora já tá começando A desmontar feira Aqui Valtier Premium Já tem Algumas bancas, né Montando agora Por volta de 5 horas da manhã A gente nem ia comprar nada hoje Já tô com uma sacolinha Mil reais aqui nessa sacolinha Dermilivre E olha que assim Eu compro mais Passa modinha pra minha loja Mas também eu pago mais vestido, sabe O vestido é mais caro mesmo, né Ó, a parte das bancas E o pessoal tá começando a Montar agora E aí quando finaliza A feira, né De rua O pessoal vem pra cá Pra Começar a comprar Vem pra shoppings No geral, né Bom, e agora o pessoal já Começando a montar aqui as bancas E eu nem ia comprar nada Estou aqui com o carrinho Amanhã Eu acho que vai ter Algumas coisas em promoção Né, amanhã é domingo Dia 11 Então eu venho dar Uma conferidinha É Eu venho dar uma olhada E aí eu gravo pra vocês um pouquinho Só que vai ser o último domingo do mês Eu vou tentar mostrar um pouquinho lá pelo Instagram também Ó, e deixa eu mostrar como que tá a rua agora Tô passando na frente do Shopping Tupan Ó, esses chineses aqui do Shopping A1 Eu gosto bastante Gente, conhecimento é tudo, né E quem acompanha o canal É bacana que você adquira esse conhecimento Sem precisar tá rodando aqui no Brás Os chineses, eles estão comprando muitas peças dos bolivianos pra revender Então, é como eu falei, né Quando você tem conhecimento, você bate o olho na peça Você já sabe Se ela é de boliviano Se ela é de chinês Se ela é de brasileiro Então fica sempre ligadinha no canal Se você ainda não aprendeu Com o tempo você pega essa diferença aí Vou tentar subir um pouquinho ali pra frente da esquininha Que eu tenho que pegar acessório lá Cinto Ó, eu movimento aqui agora O pessoal já fica mais É... É... Focado nos shoppings mesmo E a maioria dessas lojas de galeria Lojas de rua Funcionam normalmente Só que algumas abrem um pouquinho mais tarde, né Tem umas que vão abrir por volta de 7 horas, 6 Não abre necessariamente na madrugada Ó, tudo aberto Então você encontra aí Todos os tipos de fornecedores De roupa, de sapato Masculino Infantil Plus Então encontra muitas opções aí no sábado Agora a gente vai passar aqui do lado da Mesquita Nossa, hoje tá quente, hein Deixa eu subir aqui pra ver se melhora E também tem o povo que vende Na lona Encontra muita peça de 10 reais Nossa, a gente tá muito quente Agora o movimento aqui na Barão de Ladário Lá pra frente da Rodrigues Ó, tô passando na frente do Megapolo E aí hoje tá um fluxo muito, muito grande De carros Porque hoje o foco é A galera do varejo, né Então o pessoal já vem com Um carro particular Ó, a galera que vende na lona Ainda encontra muita opção de Pecinhas de 10 E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Não é o melhor dia Pra você fazer compra no atacado Porém, se é a única opção A gente trabalha com o que tem, né Bem que você vai encontrar Bons envernecedores, sim Você vai conseguir fazer boas compras Hoje eu fiz boas compras Que eu faço pra vocês Mas realmente O foco do atacado É segunda e terça Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo Beijo E até a próxima Tchau